Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje Mistério na morte de um homem de 25 anos na cidade de Teoflotone Ele estava em uma motocicleta e os criminosos passaram atirando O detalhe é que a vítima não tinha problemas com a justiça É o que diz a PM Você vai ver também atropelamento na cidade de Patinga, no Vale do Arço O motociclista atinge idosa em trecho urbano da BR-381 E ainda na região, a inauguração do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista Em uma cidade do Vale do Arço Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record Música